Pra tropa, pra tropa, pra tropa da rampa Eu vou jogando a chota No baile do escadão, eu vou jogando a chota No mano PR, eu vou jogando a chota No mano DTL, eu vou jogando a chota No mano Cormado, eu vou jogando a chota No DJ 2R, eu vou jogando a chota Vai me taca, vai me soca, vai me botar na piroca Vai me taca, vai me soca, vai me botar na piroca Tu quer pia no escadão, mas vem preparar Pau que é pra depom do baile, tropa da 5 te taca Pau que é pra depom do baile, tropa da 5 te taca Pau que é pra depom do baile, tropa da 5 te taca É pra pica de traficante, muito maluco no teu defante Saboriu o saco da piroca, que eu não tinha provado antes É pra pica de traficante, muito maluco no teu defante Saboriu o saco da piroca, que eu nunca tinha provado É pra pica de traficante, muito maluco no teu defante Saboriu o saco da piroca, que eu nunca tinha provado Já vem, brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela dança Já não entendo do PMT, essas putas nunca casam A Vim Dorador, é a Z da Cigo A Vim Dorador, é a Z da Cigo A Vim Dorador, é a Z da Cigo Calma, 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 calma da lixa é equilibrado A Vim Dorador, é a Z da Cigo Bora fazer sexo, bora quebra a cão Bora fazer sexo, bora quebra a cão Bora se transar, e se um bloco pra te tu Bora se transar, e se um bloco pra te tu Toma a tona, toma a tona A tropa darada que vai te comer por tu Toma a tona, toma a tona O DJ 2R que vai te comer por tu Toma a tona, toma a tona O DJ L.C. que vai te comer por tu O DJ 2R que vai te comer por sorna Chico em logo, sou filho da puta Grito bem alto, quem é que te perna Chico em logo, sou filho da puta Grito bem alto, quem é que te perna Por aqui não há nem xerê, a Cavo Por aqui não há nem xerê, a Cavo Por aqui não há nem xerê, a Cid dá pra se Eu sei que é bonitinho aqui, faz de mal Tu quer o enfin que te pega, por Como dizia o meu Manu Kink Que é o quebrado, tá ocupado Fazia referência do Lianoi E pra outra pessoa terro do estado Já era fama de folk, não é de hoje em dia Me veio e me chama de Kink Vem lá, sentam de Kink Se é o solteiro, tá Fica de 4, muito grande Vovinha desce de 4, vem fazendo a sacada Vovinha desce de 4, vem fazendo a sacada Você que é o bonitinho que faz de mal Ou tu que é o feio que te pega a bota Você que é o bonitinho que faz de mal Ou tu que é o feio que te pega a bota Só raça pra cima, porque eu ful душ Eu boto minha calzinha, minha completa de cura Pode, pode, podeفra de mal O que já começa sem prés Vem, bota no meu chiste Go Funda do Cank Russado Ela é bola na minha BB Pra mostrar como seu ladrão Seja o efeito do TMT, essas lutas nunca cansa Que a sua vim moradã é lazer da senha Que a sua vim moradã é lazer da senha Um dia ela arruma bem, só a lua bem Ela se apaixonou por mim E mas é que não é cristão de cacete Nós queremos um tempo de tão demais Seja o efeito do TMT, essa listão de cacete E mas é que não é cristão de cacete Seja o efeito do TMT, as lutas nunca cansa Que a sua vim moradã é lazer da senha Que a sua vim moradã é lazer da senha Qual a sua vim moradã é lazer da senha Na casa, eu de casa sem pecar sou Claudio, 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 Claudio de Madrid Das que eu tô me litogio, não sei qual foi teu caô Deve ser por te eu vendi a piranha treze Desgovernador não tô, meu pau tá com sei falar Não vou pedir por favor, já vou chegar tempo Tenho que comer essas lutas, até no final do ano Minha missão não falhou, calma, meu pirô tem Tô no fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sem estesão no lugar de tu Tô no fudendo debaixo da tenda, depois do baile é na batedor Empina a bunda, pede pra eu bater, sem estesão no lugar de tu Tô no fudendo debaixo da tenda Ai, 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 ai A vinheta é cabaço, olha só vou te falar Não dá mole pra ele ser, que ele vai descabassar Mete, 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 cinco pentas, cinco pentada direta Mete, 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 cinco pentas, cinco pentada direta Não dá mole pra ele ser, que ele vai descabassar Não dá mole pra ele ser, que ele vai descabassar Não dá mole pra ele ser, que ele vai descabassar Que se foda porra toda, vamos cair lá na silco Eu gosto muito pra caralho, eu gosto muito pra caralho Adoro, adoro essa vida, adoro, adoro essa vida Aqui no escadão, putaria, putaria Tanco serregão, no 2R escadão, mulher Tanco serregão, no 2R cafetão, pai Tanco serregão, na tropa do escadão, mulher Tanco serregão, na tropa do escadão Você está no ralho, mas valeu, é de cacau, segura Caralho, 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 caralho Trabalho do escado, melhor gole de seu forçado O LCI, o 2R, da tropa da rampa Saca da buceta, só porque tu é piê Saca da buceta, saca da buceta, saca da buceta Se chama de papo a essa bebê, só de envergonha Hoje a cena teu não vai ficar lá dentro da treta De tatuária pede, desmurrando o povo Sabe a posição perfeita de mal, trata da gabarra Basta sim, dança pra ela até Gostar de totalidade, certo, seu agente Não foi nem pra massagem Vou lá dentro do carro, não tem bom demais Gostar de sacanagem Vai, eu confio em você Ela me mamã, ela me mamã, ela me mamã, ela me mamã Eu sinto falta mamada com carinho Que só perla essa deda Na joelha, com essa língua, na piroca Não tem vontade de desagradar Espeza a bunda, pede pra pra isso O que você tem que ter pedido Só o seu, 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 meu Deus Melhor que o meu Deus Só o seu, 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 seu. E vai nem bem, vai. Joga xeie e cá coutã obrigada Vem e fine em pau Vem, está marido Vem, está marido Vem, faz mal? Gente, puxura v ambassas Um colico, limpoarte, comi Vai, tanto da bênção é de peça Homem Chota, homem por porta Não é isso e hoje vete, comi pira Dentro da bênção é de pé Vem com que minha xota, xota,xa para o júri Vem com que minha xota, xota, xota a júri Eu já tô naquele pi Vem com, vem com, vem com, vem com, vem com, vem com E agora eu cantar com a família Eu iria, eu motivo que eu vou voltar pra campainha Eu vou voltar com a sorria E vai ver, para gostar dessa noite viradinha Era de uma fila e não teve o terceiro afastado A primeira chamada de vídeo que eu não sou de amadar Lá vou eu, que era visto e é lembrado Agora se pode me chamar de safado Lá vou eu, que era visto e é lembrado Agora se pode me chamar de safado Lá, garoto, safado, só quero comer minha filha Lá, garoto, safado, 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 saf Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te amar Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te amar Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz um fácil pra me dar, difícil eu recusar, eu só quero te amar